Olá, pessoal. A todos um grande abraço e muito obrigado pela audiência. Daniela Mercury, ela de novo, tentou fazer média com a população brasileira. Tentou posar de liderança política, de liderança do meio artístico. Tentou posar de fiel da balança para Lula, do PT. Mas não conseguiu nem uma coisa, nem outra. Daniela Mercury fez um papelão fora do comum no domingo, 1º de maio, no Pacaembu. Foi anunciado o show de graça da cantora baiana. Ela foi ao palco e começou a fazer o seu discurso contra o presidente Jair Bolsonaro. Fez discurso em favor de Lula, do PT. Disse que Lula é a salvação do Brasil. Falou para petistas radicais. Falou para um público esvaziado. Disse que nunca recebeu dinheiro público para atuar. Tudo mentira. Daniela Mercury é petista agora. Deixou de ser cantora consagrada para se tornar uma petista. E, como tal, mentiu para o público brasileiro. Descobre-se agora, menos de 48 horas depois do show, que ela recebeu, sim, dinheiro público. O show de domingo, 1º de maio, foi pago pela Prefeitura de São Paulo. Mais especificamente, pela Secretaria de Cultura do município, sob gestão de Aline Torres. O atual prefeito Ricardo Nunes é aliado de João Dória, que se afirma disposto a negociar com Lula. O evento contou com a participação do próprio Lula, de Zé Dirceu, Fernando Haddad, dentre outros membros do PT. A legislação eleitoral proíbe a realização de showmícios para animar comícios e reuniões políticas. Ainda mais, quando pagos com o dinheiro do povo. O dinheiro do povo de São Paulo foi, portanto, usado para promover Lula e atacar o presidente Jair Bolsonaro. E Daniela Mercury mergulha cada vez mais no seu próprio fiasco. Para finalizar nosso encontro de agora, veja este vídeo da Jovem Pan News. Nele, os apresentadores mostram um discurso de Paulinho da Força, durante o impeachment da Dilma Rousseff em 2016. Nele, o deputado do Solidariedade afirma que Dilma deve ir embora e levar consigo os ladrões do PT. Hoje, ele se diz disposto a ir para o palanque de Lula e do PT. Como se vê, a cena do crime comporta muitos maus elementos da política brasileira. E esse mesmo Paulinho da Força, que está ao lado de Lula, nesse evento, em 2016, votou da seguinte forma, durante o impeachment de Dilma Rousseff. O deputado do Solidariedade afirma que Dilma Rousseff. E os vagabundos do PT, Dilma vai embora, que o Brasil não quer você. E seis anos depois, mudou muito a paisagem, Augusto. Agora está diferente o Tom. O vagabundo usasse uns para os outros, né? Ele está se dizendo que representante dos honestos, Paulinho da Força, que ele também está no palanque, né? Tony Rodrigues, Além da Notícia.